Oito meses porque agrediu um torcedor. Valeu a lição? Será? A geração penta dá um susto em Zagalo. Empata com a Romênia no Mineirão. Souza faz o passe e Marques marca o primeiro. Há sete jogos, a rapaziada de Bragança Paulista não sabe o que é perder. O Juventude de Caxias do Sul venceu a primeira. 1 a 0 em cima do Guarani de Campinas. Aleluia-te! Por causa disso, o técnico Pepe do time de Campinas, olha, caiu. E o Vasco começou arrasador, goleando o Santos na casa do aniversário com show de bola. 5 a 3, muito bom, muito bom. Depois foi caindo, perdendo a força. Está 4 jogos sem ver o que é a cor da vitória. Mal, muito mal. Quem é que ilumina os clubes no Brasileirão? É o União São João, lá atrás com a velha lanterna do Grupo B. Neste lance aí, o vacilo da semana diante do Santos. Paulo César faz gol contra. No jogo seguinte, o União ainda perdeu mais uma, em casa, para o esporte. Que mico, hein? É mico, isso é um King Kong total. O Cruzeiro estava voltando a se valorizar. Venceu o Paraná no fim de semana e deixou o técnico Vanderlei e Luxemburgo assim, ó. Balançando, balançando. Mas foi só elogiar e o Cruzeiro perdeu para o Grêmio. Que, aliás, anda muito mal nesse campeonato brasileiro. 114,96 quilômetros por hora. Vai ser difícil alguém bater a marca de Célio Silva. Está aí lançado um desafio aí, sadinho, né? Para ver se tem alguém aí que consegue fazer com que a bola tenha um pouco mais de velocidade que a minha. Isso é para os goleiros. Desde que a regra proibiu pegar a bola atrasada com as mãos. Hoje em dia a gente vê aí muitos goleiros já com acertabilidade. E eu estou procurando aprimorar a minha cada dia que passa. Nós treinamos bastante esse trabalho. Trabalho técnico de jogadores, passe, bate pronto. E isso facilita na hora do jogo, quando acontece na hora da passagem. A bola recuada de longe na fogueira para o Wellerson. Foi lá infernizar a vida dele e o Valber quase, quase pegou. Mesmo com muito treino, na hora em que a coisa aperta, goleiro na linha é frio na espinha. Entre os brasileiros ainda não apareceu quem tem a habilidade com pés durante um jogo. O importante é você dar qualidade e saber que ela não morde. Como em Guita, né? Fora os brasileiros, o gosto pela aventura de se lançar ao ataque parece ser uma característica dos goleiros sul-americanos. O argentino Fijol, que defendeu o Flamengo, gostava de atacar. O colombiano René Higuita, que já faz parte do folclore do futebol, e tem demonstrado que é bom com a bola nos pés. Às vezes ele até exagera. O goleiro paraguaio, Chilaber, também faz seus golzinhos. A América do Norte tem seu representante. O mexicano Jorge Campos é um caso raro. Centro-avante no clube e goleiro na seleção. É espetáculo garantido para o torcedor. Na Europa ainda não apareceu um goleiro bom de bola, não. O belga Brodon, bem que tentou na Copa dos Estados Unidos. Mas... Esta semana o goleiro do Manchester United, Peter Schmeichel, provou que a Europa tem goleiro artilheiro, sim. E fez o que o Brodon não conseguiu. O gol não foi com os pés, mas a cabeçada deixou envergonhados os atacantes do time dele. Se gostam tanto de jogar com os pés, então por que são goleiros? Hein? O artilheiro Túlio responde. Goleiro só tem duas coisas. Quando é doido, você já sabe o que é, né? Qual o caso do Wagner? O Wagner é doido, maluco.